Olá, meus amigos, minhas amigas! Já tô aqui no estúdio preparando a aula de amanhã, a nossa aula ao vivo do Encontro Pet com Patrícia Miller. Minhas alunas, preparem seus tecidos, já tô fazendo aqui toda a combinação, a gente vai fazer um tapete, é o mês dos tapetes, vamos fazer com a técnica diamantes. Já preparem seus tecidos, quatro tecidos claros, quatro tecidos escuros, pode ser colorido, pode ser composê, que a gente vai fazer um tapete bem legal. Pra quem não conhece o Encontro Pet com Patrícia Miller, clica no link aqui embaixo e conheça, veja como é, se inscreva, a gente se encontra duas vezes por mês ao vivo com um tema diferente, cada aula é separada, é uma peça, não precisa ter a continuidade, porém, na sala de aula tem todas as aulas desde agosto lá gravadas e que pode assistir a hora que quiser, quando quiser. E ao vivo, duas vezes por mês, a gente conversa, a gente discute, costura junta, a gente já é uma grande família, o Encontro Pet, temos o clube onde a gente conversa todos os dias, posta fotos, as meninas postam, as nossas alunas, as peças que já fizeram e tiram todas as dúvidas e já somos uma grande comunidade de amigas. Então, meninas, minhas queridas, a gente se vê amanhã às 8 horas, pra quem não conhece, inscreva-se aqui, conheça o nosso Encontro Pet com Patrícia Miller. Um beijo e até amanhã!